A patrulha do consumidor está chegando na cidade de Osasco para atender o pedido de socorro do Alexander e da mãe dele, a Yusa. Os dois já estão aqui aguardando a gente. E a história é sempre a mesma, viu gente? Garantia. Carro novo tem garantia? Tem. Carro usado tem garantia? Também tem. Só que nem sempre é isso que acontece, né Alexander? Tudo bem, Yusa? Tudo bem? Vocês estão num problema sério como agência de automóveis há muito tempo já, né? Sim. Quanto tempo? Desde eu comprei o carro no dia... Primeiro? No dia primeiro. De novembro. De novembro do ano passado? Isso, ele já veio com problema. Só que você só pegou o carro alguns dias depois, quantos dias? Peguei no dia nove de novembro. Mas no dia que você pegou o carro já estava com problema? Já estava com problema. Qual o problema? Ele veio com problema no teto solar, aí eu já identifiquei no dia que ele trouxe. Quando você abriu o teto solar, a gente está vendo imagens aí, ele pulava, é isso? Isso. Ele pulava. Nos primeiros dias ele ficava abrindo e fechando sozinho. Sem comando? Sem comando. Aí ele ficou de levar para mexer. O dono da agência de automóveis? Isso. O meu nome dele? Rodrigo. O Rodrigo. Tá. E aí? Aí ele levou para arrumar, me trouxe no dia nove. No dia nove ele trouxe o carro. O carro aparentemente estava funcionando, tudo normal. Passou alguns dias, já apresentou o problema de novo. O mesmo problema do teto? Não só no teto solar, como barulho no motor. Eu passei para ele, passei todos os problemas para ele. E... Isso já era final do ano? Já era final de ano. E ele já... E aí ele disse para você, pelo que você tinha me contado por telefone, ele disse para você que só no começo do ano que ele ia conseguir mexer no carro? Isso. Aí no dia 25 de janeiro, já tinha passado o final do ano, você levou o carro de novo? Isso. Além do problema do teto, apareceu outro problema? Apareceu novos problemas. Isso. Barulho de motor. O carro passou um tempo sem engatar a marcha. Ou seja, você não conseguia que o carro andasse? Ele é um carro automático? Isso. Ele é automático. Eu acelerava, pisava no fundo, ele aumentava o giro, porém não passava a marcha. Então ele não ganhava velocidade. Você não conseguia... E aí ele parava? Isso, isso. Parava. Não ganhava velocidade. Ele só acelerava. Aí você relatou esses problemas para a gente automóvel, que é a Elocar, né? Isso, a Elocar. Quem é o rapaz, o dono, com quem que você falava lá? Rodrigo. Rodrigo. E aí você falava com o Rodrigo, o Rodrigo pediu para você deixar o carro lá. Você deixou de novo no dia 25 do 1. Quando ele te ligou para dizer que o carro estava pronto? Aí foi ficando o carro lá. Foi ficando e você conversando com ele por áudio, por WhatsApp, um monte de conversas. Aí você, no dia 21 do 2, ou seja, de fevereiro, você voltou para pegar o carro e disse que estava bom. Você chegou lá e o carro estava bom? Não. O que que tinha? Ele tinha resolvido alguns problemas, porém, na mesma esquina, eu já vi que o teto solar estava com problema. Ou seja, você deu uma volta no quarteirão com o carro? Chegou a dar uma volta? Não, não. Nada. Foi na porta da oficina. Na porta da oficina. É. Aí você disse, não vou levar o carro. Não, vou levar o carro. Ele me passou o endereço de outra oficina, porque não era a mesma que arrumar. Ele me passou o endereço de outra. Fui na outra e deixei lá. Então, não fiquei com o carro. Ou seja, deixou de novo o carro. Aí, passaram-se 33 dias. Ser cansado de esperar, procurou o PROCON e fez uma reclamação no PROCON de acordo com esse documento que a gente tem aqui, ó. Tá vendo, gente? Fez uma reclamação no PROCON e relatou, inclusive, nessa reclamação que o carro tinha um problema de câmbio. Só que esse problema de câmbio, ele se nega a resolver, alegando que o carro tá funcionando da maneira correta. Isso mesmo. Mesmo o mecânico dele tendo passado pra mim que eles não iriam mexer no câmbio, que não é serviço deles, e que o lojista teria que levar numa oficina especializada em câmbio pra resolver isso. É, quando se trata de câmbio, a questão tem que ser discutida com quem é especialista. Eles responderam ao PROCON, fizeram uma resposta, dizendo que o carro tá em condições, mas não citaram nada em relação ao câmbio. O que nós temos em relação ao câmbio é uma conversa por WhatsApp, que vocês tão vendo a imagem aí, quando ele questiona, e a resposta vem por áudio. Vamos ver. Valeu, eu não vou levar, eu não vou levar em nenhum lugar de câmbio, cara, porque eu tô andando no carro e o carro não tem nada. Não vou levar. Se der algum problema no câmbio, você me avisa. E aí a gente vê, eu não vou levar no câmbio. Já tô te falando que eu não vou levar. O dono da agência já pediu pra ele ir lá várias vezes buscar o carro. Isso não é mentira. Só que, também não levou o câmbio pra arrumar e disse que não vai mexer no câmbio, porque o câmbio não tem problemas. Nós vamos até lá agora pra ver se a gente resolve o problema. Porque, já que passou os 30 dias, ele tem direito à troca do produto ou à devolução da quantia paga. É o que diz a lei. E, como eu disse anteriormente, todo produto tem garantia. A garantia legal é de 90 dias. E se dentro do prazo de garantia deu defeito, e foi o que aconteceu, porque logo no primeiro dia você já teve o problema do teto e, posteriormente, alguns dias depois, o problema do câmbio. Você só não pôde entregar o carro imediatamente por causa do final de ano. Então, até lá? Vamos tentar resolver. Estamos agora chegando no Shopping Autonomistas. Fica aqui em Osasco. Foi aqui que foi feita a compra do veículo. Vamos conversar com o lojista. É importante dizer pra você que está nos acompanhando que o problema não é do shopping nem dos outros lojistas. O lojista que vendeu foi esse aqui, ó. É a Locar. Vou mostrar pra vocês aqui. Esse é o lojista. Ele só emitiu esse recibo, não emitiu nota fiscal. Deveria ter emitido nota fiscal e, infelizmente, não o fez. Diz que o teu carro está aqui, pronto, né? Sim. Então, vamos ver. Mas o que você quer é desistir do negócio, né? Sim. Onde é a loja? Lá dentro? Boa tarde. Dá licença. Isso aqui é a loja? Isso é daqui da loja? Quem é o responsável, senhor? Não, por favor. Ah, dá licença. Por favor. Tá bom. Boa tarde, tudo bem? Meu sogra? Tudo bem, Luiz? Você é o proprietário da loja? Não, não sou. Quem é o proprietário? Tudo bem? O proprietário, ele não está no momento. Oi? Mas o Rodrigo pode me ajudar. Ah, o Rodrigo. É ele que te atendeu, Rodrigo? Não, eu estou com um problema aqui. Eu não queria entender aqui o que aconteceu, como que eu agio aqui, porque eu não estou entendendo. Tá bom, valeu. Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo? O Rodrigo, nós estamos aqui porque nós recebemos uma reclamação do Alexander e da mãe dele, que está aqui do lado, a Yuzo. Eles compraram um carro aqui. Eu acho que você já tem conhecimento de que o carro deu problema lá nos primeiros dias. Sim. E, por conta desses problemas, ele deixou o carro aqui. O carro ficou, até que vocês avisassem que o carro definitivamente estava pronto 33 dias. E de acordo com o qual a defesa... Não é? Não, eu quero te ouvir, quero te ouvir, por favor. Não, não, não. Pode continuar, depois eu falo. Eu tenho tudo aqui. O carro ficou 33 dias, nós temos um levantamento. Certo. Ele comprou o carro no dia 1º do 11, mas só pegou no dia 9 do 11. Certo. Aí, voltou aqui, avisou que o carro estava com problema, mas vocês estavam com final de ano, a oficina não estava funcionando, pedindo para que ele retornasse depois. Ele voltou no dia 25, é isso? Isso mesmo. No dia 25. Aí ele trouxe o carro para cá, no dia 21 do 2, você disse para ele, o carro estava pronto, ele veio aqui para ver o carro, o carro estava com problema... Estava com problema no teto solo. Exatamente. Certo. Aí ele manteve o carro na outra oficina que vocês pediram para que ele levasse? Na verdade, ele pegou o carro e aí ele detectou que estava com o mesmo problema. Tinha melhorado um pouquinho, mas estava com problema. Realmente estava. Falei, deixa o carro aí para resolver, porque eu tinha até essa garantia do próprio Teto Solar. Não tenho essa garantia. E aí ele falou, não, eu não vou deixar ele, eu vou deixar ele com você. Você terceirizou, por isso você tem a garantia, é isso? Isso, terceirizou, não é feito pela nossa oficina. Aí ele falou, não, eu vou deixar o carro aí, você resolve para mim. Fui, deixei o carro, resolvi, dois, três dias depois o carro estava pronto e ele falou que não ia vir mais buscar o carro, eu tenho tudo isso aqui gravado, tudo em conversa. Tudo, tudo. Isso, depois de 30... Então o carro foi resolvido, não, não. O carro foi resolvido antes e teve um problema de novo. Foi pegar o carro na oficina... Sim, mas não é só o problema do teto solar. Mas foi resolvido tudo. E o câmbio também? Tudo resolvido. O que é isso aqui? Todas as notas de oficina. Veja, tem uma resposta ao Procon, inclusive? Sim. O Procon está ali, ó. Ele fez o... Foi uma resposta, mas a resposta não fala sobre o câmbio do carro, só fala que o carro estava em conversa. O carro não tem problema. Não tem? Não tem. O carro está aí pronto. Podemos lá ver? Se o carro estiver bom... Por favor. Porque o que ele quer é a troca do carro, porque o que... Mas você... Veja, nas conversas que tem contigo, por áudio, tem uma hora que se diz, eu não vou levar o carro para ver o câmbio, porque o carro não tem problema de câmbio. Não tem problema de câmbio. Só que ele viveu três ou quatro... Quantas vezes você viveu o câmbio? Sim, mais de três vezes. Tanto é que... Apresentou o que aconteceu. O que é? Explica pra ele o que aconteceu. Tanto é que não tem problema de câmbio, o carro, porque eu andei com o carro, ele andou com o carro, e não tem problema. Então eu não vou abrir um câmbio, eu não sei. Eu concordo. Não vou abrir um câmbio para poder resolver se não tem problema, se não apresentar defeito. E aí, você conseguiu resolver esse problema com o radiador? O carro tá resolvido. Tá tudo aí, tudo feito. Podemos ver o carro? Por favor. Vamos lá ver o carro? No dia que ficou pronto, o carro tá aqui estacionado, vai lhe pegar o carro. O teto funcionando, com tudo funcionando. Vamos ver. Vamos testar aí, né? É, vamos testar. Vou só ver, não sei nem se a bateria tá pegando, tá bom? Pois a gente correta. A que hora? A inclamação é isso. Toda vez que o teto abre, ele pega aqui. Foi uma das coisas que foi solucionada. Resolveu? Resolveu. Tanto é que vai fazer o teste. Vamos ver. Abre durante poucos. Vamos ver aqui. Pode fechar, por favor. É, não pega mais. Já funcionando direitinho, mas tá? O que exatamente acontecia pro carro parar e não... O carro não pegava a parar. Nenhum momento ele chegou a parar. Não, ele simplesmente não acionava o acelerador. Ele baixava a água, baixava a água do carro, porque ele tava com o furo no radiador. Tava com o furo no radiador? Tava com o furo no radiador. Tanto é que se você for ver aí, tem a nota do radiador. As OS, né? Ele tá aceito. É. Então, agora não precisa mais completar, porque foi resolvido o problema. Ele tava baixando a água do radiador. Vamos dar uma volta aqui pra gente ver como é que tá o carro. Deixa eu deixar que tá a chave dele. É uma chave dele, né? Eu tenho que andar bastante, porque se não tem nada. Bom, a gente tá andando agora com o carro, pra sentir o carro. Até agora o carro tá bom, o ar-condicionado tá funcionando. Também tinha um problema de ar-condicionado. Se a gente encontra algum tipo de defeito, por enquanto o carro tá bom. De fato, quando esse tipo de carro que tem tecnologia, que tem software, ele esquenta muito, ele mesmo para. Até pra proteger o motor do carro, pra evitar que queime as juntas do cabeçote. Pode ser que tenha sido isso, que a gente não tem certeza. De toda forma, a partir do momento que ele sai com esse carro da loja, ele tem 90 dias de garantia mais uma vez. Ou seja, a garantia se renova automaticamente. Eu vim dirigindo o carro pra sentir o carro, de fato, ele tá bom agora. Ele já esquentou a temperatura dele. Tá alta. Ou seja, não apresentou nenhum problema. Ó, vamos preparar. É, tá fazendo... Na subida, tá fazendo... Aí, agora que parou, depois assim. Tá fazendo... Tá com barulho. E ele não tinha... Bom, eu tô dirigindo o carro aqui pra... A gente não teve dúvida dos problemas que o carro tem. Ele tá com pequeno barulho, esse carro. Tá com barulho, ele. Tá com barulho, ele. Tá com barulho, tá com barulho. Essa vibração na subida, ela tá apresentando também. Eu acho que o meu começo dele chegou no papo, tá começando agora. Tá vendo o barulho? É o ar-condicionado. É a ventoinha do ar-condicionado, é. É a ventoinha do ar-condicionado. É. Ele tá apresentando esse barulho nas ladeiras. E agora... Agora aqui força, né? É. Precisa ver essa ventoinha. O carro tá bom de uma maneira geral. Certo. Não tá apresentando problema mais com o câmbio, eu acredito que não. Mas a garantia se renova automaticamente, né? A partir do momento que ele sai com o carro. Agora precisa ver esse negócio do ar-condicionado. Se ele quiser, eu já dou o endereço de onde é o lugar do ar-condicionado. Liga pro rapaz agora, ele já pode levar o carro. Tem que emitir a nota fiscal que você nem emitiu. Não, isso aí eu emeto o que precisar de ser feito, eu faço. Se não é que eu falei pra eles desde o começo. Trocar ou devolver ou trocar de carro... Ele tá preferindo trocar. Você não tem outro carro pra trocar pra ele? Eu não sou obrigado a trocar, cara. Não. É porque passou 33 dias. Deixado. Não vai trocar. Que carro que ele quer? Não sei. Você tem os carros... Ele tem o carro aqui. Tá, então, aí... Não, mas acontece que ele tem o financiamento e vocês já receberam. Já recebemos. Pelo financiamento. Então... Você sabe que a troca, você sabe que a captação do financiamento gera valores, gera custos. Eu preciso saber tudo pra eu poder saber até onde eu posso ir. Eu vou conversar, vocês fizeram pelo C6, eu vou conversar com o C6 pra substituir a garantia. Trocar o carro, substituir a garantia sem custo em relação a isso. Eu tenho 45 carros nesse lado. Você vê que o carro não é só... Então, fica na minha mão. É eu pegar, o carro eu tenho que deixar aqui. Eu pego, eu ando pouco, eu tenho que trazer. O carro não fica só pra você. Lógico que eu me arrependi. Mas do carro, do modelo e tal. Isso é nisso desde o começo. O carro eu gostei muito. É nítido. Mas eu não vou estar discutindo antes. Ele veio falando pra mim que gosta do carro. Eu não vou discutir. Porque eu acho o carro bonito. Falar o seu critério é fácil. Mas eu não vou discutir mais, ver o que você quer fazer. Se for pra trocar o financiamento, a gente troca. Eu ajudo a trocar o financiamento. Isso não é problema. A gente vê com o C6. Vocês querem ver se a troca do carro? Tem um tempo, essa troca de garantia. E a gente faz substância de garantia. É possível, pronto. Obrigado, viu? Espero que resolva, tá? Tá bom? Tá bom assim pra vocês, solucionamente, tá? Tá bom? Eles vão querer olhar o carro agora? Vocês querem olhar o carro, já já tá... Sim, sim. Eles vão querer olhar o carro. Depois a gente volta pra mostrar o que aconteceu. Salto Cursomano, na Patrulha do Consumidor. Boa, Charal. O Alexandre realmente decidiu trocar de carro e agora a loja está providenciando também a troca do financiamento para o veículo que ele escolher, como o Celso falou que seria feito. A gente vai continuar acompanhando esse caso até que ele seja totalmente solucionado. é o nosso compromisso com você, você sabe disso.